E fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio e a Sony está caindo fora do Steam Deck. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo para o canal crescer ainda mais. E quando a gente fala sobre trazer jogos para o Steam Deck, cada dia mais as plataformas se interessam por fazer portes, inclusive para o computador e a Sony não foi diferente. Ela trouxe diversos portes para o Steam Deck, trouxe muito bem agora e recentemente o Ghost of Tsushima, que apesar de não ter aquele modo multiplayer funcionando devido ao anti-cheat, a parte single player do jogo ficou impecável. Tivemos portes ruins também vindo da Sony, como se trata do Returnal, mas em compensação, na sua prática de lançar jogos, ela conseguiu trazer o Helldivers 2 muito bem no Steam Deck, que é um game multiplayer e aceitou ser utilizado mesmo no Linux, suportou o seu anti-cheat lá, ou ele não possui um anti-cheat no Linux, mas ela trouxe para todos os jogadores, em qualquer plataforma PC, você vai estar lá com Windows ou Linux, vai ter também no seu Playstation. Agora, com o lançamento de Concorde se aproximando, a gente soube que não vai ser possível utilizar devido ao launcher do jogo, que vai ser algo bem específico e com anti-cheat, e só vai poder rodar no Steam Deck, se você estiver utilizando Windows, o que é algo muito ruim para os jogadores que hoje em dia optam por ter um Steam Deck. O Steam Deck, ele já vem com o sistema Steam OS instalado, e é isso que faz dele hoje ser algo tão amigável para o gamer, por exemplo, o jogador que veio dos consoles. Se você veio do console e está procurando jogar no PC, o Steam Deck, que é um PC portátil, é o único que vai trazer ali para você uma experiência similar à de console. É aquela coisa, você ligou e vai jogar. Quando você liga um portátil que tem um Windows, você às vezes se depara com mais coisas, acaba até indo trabalhar, vai ler um e-mail, e aí você foge aquele propósito de game. Mas no Steam Deck com o Steam OS, e as opções acabam ficando ali mais limitadas, você opta por usar o seu Steam Deck apenas para jogos. Tem gente utilizando aí o Steam Deck para trabalho? Claro, tem, mas não é a sua grande maioria. Já no caso do Windows, que é bem tradicional, algo utilizado aí desde antes de 1995, você tem ali o Windows 95, antes você teve o 3.11, e teve vários outros Windows. A galera sempre utilizou, o comprador de computador sempre utilizou para trabalho, e alguns games, os games casuais. Hoje em dia, o cara gamer de PC, é claro que ele também utiliza o Windows, mas ele realiza ali o seu streaming, tem outras tarefas, e o Steam Deck é realmente focado no game. O cara que vai jogar hoje o Concorde, ele não vai jogar de graça. Não é um game free-to-play. A Sony trouxe cobrando, assim como ela fez com o Real Divers 2. É um game de preço cheio. E se você não sabe quem é Concorde, é esse game que você está vendo aí como gameplay de fundo, e ele é um jogo ali como se fosse um spin-off, focado em Guardiões da Galáxia, trazendo algum complemento para a história, coisa que a gente ainda não viu, porque o game não está lançado, mas está com sua beta aberta. E uma outra coisa que o Concorde vem dando sinais, não é apenas de exclusão de jogadores de Steam Deck, é que o game talvez não tenha vendido tão bem em sua pré-venda. O jogo tem um acesso antecipado para quem comprou na pré-venda, porém, o que acontece é que eles abriram para todos os assinantes da Plus, o que sinaliza que talvez não tenha vendido o suficiente sequer para preencher o lobby e as pessoas testarem o jogo. Isso aí prova para a gente que eles precisam de mais jogadores dentro do jogo o mais rápido possível, e como é que eles vão se ajudar deixando de fora todos os donos de Steam Deck que não optarem por utilizar o Windows, ou ter no mínimo ali um Dual Boot com Linux e Windows simultâneo. Eu não acho que isso vai ser bom para o jogo, acho que o Helldivers 2 é um exemplo a ser seguido, o jogo ficou muitas semanas liderando ali na Steam a parte de vendas do game, os amigos que a gente tem ali na Steam, a gente via que estava todo mundo online no Steam Deck jogando o Helldivers 2, e ao invés dela aprender com esse lançamento e repetir ali a fórmula que já trouxe um sucesso, ela parte para lançar um jogo excluindo gamers. Eu não sei qual é o ponto que a Sony quer trazer com isso, porque ela está forçando tanto a gente a utilizar o launcher dela. Se vocês não lembram, houve essa mesma polêmica no Helldivers 2. Todo mundo queria jogar ali o Helldivers 2 e de repente vem uma notícia de que vários países do mundo iam perder o acesso porque ela ia implementar o launcher da própria Sony e ia ter que carregar ali o launcher para poder abrir o jogo. Todo mundo protestou, muita gente foi pedir reembolso, disseram que a Steam, eu não vi nenhuma prova disso, mas muitos jogadores, sites, noticiaram que a Steam estaria devolvendo o dinheiro das pessoas que pediram o refund porque a Sony chegou a realmente bloquear a venda em alguns países, mas voltou atrás, tirou a ideia do launcher que ela disse já ser algo planejado para vir no game que já havia ali no acordo de usuário que você ia ter que ter o launcher terceirizado da Playstation e ela desistiu, beleza, o jogo continua funcionando no Steam Deck e ultimamente ele sofre com a perda de jogadores por falta de renovação de conteúdo. E mais um jogo chegando aí, mais um caça-níquel como o Concord que é um jogo bem genérico, eu joguei e lembra ali uma mistura de Overwatch com vários outros elementos de games como, vamos dizer assim, o GTA V lá com os objetivos doidos que você tem no multiplayer online você tem vários tipos de objetivos, dominação como no COD tem ali o Capture the Flag são modos, são variedades, não é bem um Capture the Flag você tem que capturar um pacote, mas você pode só ficar guardando a zona então o jogo ele tem uma fórmula que já foi vista e realmente foi bem exaustiva em outros jogos talvez ela já tenha dado tudo de si e não atraia os jogadores que a Sony pensa em trazer eles vão cobrar preço cheio no jogo e vão ainda podar o acesso para quem é usuário de Linux, gente não é só o Steam OS os computadores também que tem Linux não vão poder acessar o jogo você aí, você estava esperando poder jogar Concord no seu Steam Deck? você planejou gastar aí seus 350, 300 reais no Concord para poder rodar ele no seu Steam Deck e agora descobriu que mesmo apagando você não vai poder jogar isso é realmente impressionante é algo que a gente não espera ver na indústria e eu espero que não se torne o padrão para a Sony a gente tem aí o exemplo do Spider-Man 2 que até agora recebeu aquela geração de quadros os jogos FSR 3.1 a gente vê a Sony fazendo coisas tão boas nos seus outros jogos portados mas a gente tem o caso do Returnal que roda muito mal até hoje tem caso aí agora com o nosso Ghost of Tsushima que não permite o online também mais permitiu o modo história muita gente comprou porque realmente não joga online e vale a pena a história do Ghost of Tsushima mas quando a gente vê um jogo multiplayer criado para você jogar realmente com seus amigos na modalidade caçar níquel ficar de fora o que é que vai ficar de fora no futuro? a gente tem que esperar o pior infelizmente acontecer quando a empresa assume esse tipo de postura não existe uma declaração por parte da Sony mostrando o interesse em reverter esse quadro do Concord então eu peço que você deixe o like nesse vídeo comente sobre o que você acha da Sony deixar de fora o seu Steam Deck ou o seu outro computador Linux que você tem em sua casa que você não gosta de utilizar o Windows fora do Concord o que é que você acha disso? e também use as redes sociais como Twitter o Instagram e várias outras opções que você tem para poder reclamar sobre o seu direito de querer jogar também aquele game e também gente, eu vou dizer eu fiz um vídeo mostrando o Playstation Portal ele está aparecendo aqui para você como sugestão e eu sugiro que você clique e assista porque se você tem um Playstation 5 em casa e vai querer jogar o Concord de maneira portátil infelizmente, só o Playstation Portal ou se você tiver uma outra maneira de streamar do seu Playstation para um console portátil vai ser a maneira que você vai poder jogar o Concord ou seja, você vai fazer um stream num jogo online vai adquirir delay não vai ser uma experiência tão boa quanto jogar nativamente no Playstation 5 e nem jogar nativamente no Steam Deck ou no seu PC Linux é a única maneira que eu estou vendo se vocês souberem uma outra maneira se alguém descobrir um Proton e trouxer para a gente algo que vá funcionar no Linux e no Steam Deck eu vou deixar aqui embaixo no campo de comentários no comentário fixado ou no campo da descrição do vídeo falando algum tutorial para vocês para que vocês possam clicar e aprender como rodar o game no seu Steam Deck eu agradeço vocês terem assistido o vídeo até aqui e conto com a participação de vocês se inscrevendo aí muito obrigado e até o próximo vídeo, galera!